Olá, eu sou Geraldo, eu sou educador de contrabaixo, trabalho na fábrica de cultura de sapopena. No vídeo de aula de hoje, vamos fazer a escada de cibemal maior. Como é que é essa escada de cibemal maior? Nós temos escalas de sustenidos e de bemóis, e temos uma escada que não tem nem sustenidos nem bemóis, que é a escada natural, de dó maior. Mas a escada de cibemal, ela tem dois bemóis. Eu tenho que fazer uma sequência, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, sequência de oito notas, onde eu completo uma oitava. Nessa sequência de oito notas, onde eu completo uma oitava, eu vou ter duas notas que vão ter alteração. Essa alteração nós vamos chamar de bemol. O bemol vai alterar a primeira nota, si, bemol, depois eu venho com o dó natural, o ré natural. Aí quando eu venho com o mi bemol, a quarta nota, eu vou alterar de novo com o bemol. O que o bemol faz? Ele abaixa meio, então eu anota. Essa escala para ser si bemol tem que ser dessa forma, si bemol e um mi bemol. As demais são naturais. Então fica si bemol, dó, ré, mi bemol, fá, sol, lá, si bemol. Você vê que tem si e mi bemol somente, dois bemóis. Vão ter escalas? As escalas vão ter sete bemóis, seis bemóis. Quase toda a escala, ou seja, a escala toda é bemol. Porém, essa escala de si bemol, ela só tem dois bemóis. E fica dessa forma aqui. Eu usei três cordas somente. Se eu fosse usar a quarta corda, eu teria que fazer com que essa escala partisse do si bemol, fosse até o si bemol. Quando eu voltasse no si bemol, aí eu tocaria a quarta corda em seguida e voltaria para a terceira, onde começa, a gente termina. Então começa na terceira corda, com o dedo um, si bemol, o dedo quatro, dó natural. Aí vem a segunda corda, solta, ré. Aí vem o mi bemol, dedo um na segunda corda, dedo quatro, os quatro dedos, né? Fá. E depois vem o sol natural na primeira corda, solta. E logo em seguida vem o lá natural com dois dedos apertados. E o quatro dedos apertados para fazer o si bemol final. E aí eu tenho a escala. Quando eu volto, eu vou voltar até voltar ao ponto inicial. Só que quando eu chego no ponto inicial, eu toco o lá natural, solto, né? Eu toco o sol natural, quatro dedos na quarta corda, eu toco o fá natural. Aí eu não posso tocar solto mi, porque esse mi não é bemol, ele é mi natural. Então não vale para essa escala. Então eu fico no fá, volto para o sol natural, volto para o lá natural e termino no si bemol. Esse si bemol, na terceira corda, na meia posição. Toda essa escala é somente na meia posição. Então ela fica dessa forma. Então a gente brinca com essa meia posição, né? Eu posso tocar essa escala toda ligada. Tudo na meia posição e aí eu tenho ali as notas que eu poderia fazer uma melodia. E que melodia poderia encaixar nessa música? Várias melodias. Ou seja, que melodia que eu poderia encaixar nessa escala? Várias melodias. Como o músico sabe uma escala, ele sabe centenas ou até milhares de músicas dessa escala. Cada escala tem a sua base e as suas músicas baseadas nela, né? E nesse caso nós vamos ter o Torti, que é uma melodia, um tema de Camille Sanssans, que é um compositor que escreveu o Carnaval dos Animais. E em cada instrumento imita um animal. E no caso do Torti, que é Tartaruga, ele tem uma melodia famosa que vocês vão reconhecer, que é muito interessante no ateliê, para uma apresentação de território, onde o aprendiz pode explorar a sua performance. Como que é essa melodia? Ela seria dessa forma. Como que é essa melodia? É uma melodia boa de trabalhar dentro dessa escala de si bemol maior, que é uma escala que só explora a meia posição do contrabaixo. Você não sai dessa posição. E se essa melodia fosse tocada com as dinâmicas, um pianíssimo, um meio forte, um piano, e mais rápido ela fica mais divertida, como seria no caso, né? e mais rápido ela fica mais divertida, como seria no caso, né? E aí 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 Então, essa melodia do Carnaval dos Animais, de Camille Sanssans, que é o tortue, é uma melodia para se brincar dentro da escala de si bemol, uma melodia para tocar para os amigos, colegas, e tocar até no palco, numa formatura, num território onde se encerra um semestre. Então, eu espero que você tenha gostado e aproveita o vídeo para estudar as possibilidades dessa escala e de uma melodia. Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!